Boa noite galera, esse vídeo é um vídeo especial para avisar que essa semana ou no mais tardar na próxima semana eu irei estar trabalhando a live do Ciências Humanas, a primeira live do Ciências Humanas TV que vai ser sobre a história do Brasil, é aquela série de 20 vídeos que eu falei vou fazer mais lives para ver o engajamento dos inscritos, para ver se dá uma alavancada maior no meu canal Ciências Humanas TV espero ouvir sugestões de horário melhor para ter mais visualização na live que eu irei fazer e no mais, falou galera Tchau